Abertura Sim Estou um pouco com você. A hora é 12. Eu te amo como às 11h, às 12h, às 8h. Não quero mais nada. É o meu coração e sempre me amado. Eu estou por você, estou por você. Eu estou por você. Você me é para você. Eu estou por 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 você. Obrigado.